Música Olha, eu não sei exatamente, eu não cheguei a olhar o final da última aulinha, mas eu vi que eu realmente estimulei vocês a tentar aprender sozinho umas partes ali, pedir pra ler e tentar fazer na raça. Alguns alunos até falaram, pessoal, pô, fiquei perdido naquela parte ali. Mas fui atrás, olhei lá na internet, algumas soluções lá e tentei seguir. É isso que eu preciso, cara. Eu não acreditava assim que só lendo ir lá e todo mundo ia acertar o se dar super bem e entender. Mas já te expliquei que essa tentativa solitária de tentar entender, talvez seja o momento mais importante do processo de aprendizagem, o momento que eu estou tentando sozinho entender o que está sendo dito. E começar a falar na página 14, é isso? Página 14, questão 13? Ou essa já foi feita? Não, né? Falar o seguinte na 13, ó. Dadas as matrizes A, 2 por 3, e B, 3 por 4, escreva o tipo da matriz produto A vezes B e B vezes A. Se eu vou fazer A vezes B, eu tenho que perceber se o número de colunas da primeira é igual ao número? E isso fecha na número de colunas igual ao número de linhas. Então eu sei que a matriz A vezes B vai ter que ordem, meus amigos? O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Bem tranquilo. Porém, ao analisar as ordens da matriz B e da matriz A, eu percebo que o número de colunas da matriz B é 4 e o número de linhas da matriz A é 2. Portanto, não existe o produto. Não é possível fazer o produto. Claro que poderia justificar, né? Não é possível fazer o produto, pois o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda. Certo? Show de bola. Depois, aí ele explica ali, né? Algo que a gente já explicou, eu até tentei mostrar para vocês o porquê daquelas letrinhas. Aliás, não, 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 não. Agora eu lembrei do final da aula. Fiquei puto porque eu fiquei escrevendo as letrinhas para explicar para vocês. E ali acabou a aula e o animal copiando. E aí de repente eu vejo que eu tinha perdido um tempo inútil, né? Fiquei muito puto. Agora eu lembrei porque eu passei aquela tarefa mais abusada. Então tá, ó. Agora vamos lá. Matriz A. Olha só, vê se o leigo, olhando para isso, não infarta. Vê se o leigo não vai achar que a matemática é difícil. Ele olha no livro, tá dito assim. A, que é A e J, M por P. E B, que é uma matriz feita pelos elementos B e J, tal que, aliás, né? A ordem dessa matriz é P por N. E os elementos são I e J. Elemento B porque é a matriz B. Elemento A porque é a matriz A. Tudo bem? Legal. Ele diz que uma matriz C, que é feita pelo produto da matriz A pela matriz B, os elementos dessa matriz C serão tais que são chamados de C e J. Nada de mais, né? C e J. E que ordem vai ter essa matriz? O P e o P são iguais, como tinha que ser, e é M por N, o resultado da matriz M por N. Aí ele diz o seguinte, ó, esses elementos C e J, eles serão formados da seguinte maneira. A e 1 vezes B, 1 J, mais A e 2 vezes B, 2 J, mais três pontinhos A e P, B, P, J. Eu tinha escrito tudo isso na aula, que eu queria perguntar pra vocês. Ao olhar isso aí, fica tudo claro pra ti o que tá acontecendo? Tu entende cada um desses passos aí? Sem problema nenhum? Que é fundamental, né? Eu lembro que eu tinha um resultado acima da média em matemática na minha turma, mas eu olhava o livro e era grego pra mim. Eu pegava o livro lá cheio de letrinha, as deduçõezinhas das fórmulas, eu o quê? Pra mim aquilo era um outro mundo. A aula eu não entendia, o professor falava lá, eu fazia as continhas e é melhor que a galera. Só que o livro, eu não entendia. E isso que é o problema, né, cara? O que me mostra isso hoje? Que eu era melhor que a minha turma só, mas que os jovens brasileiros que sabiam matemática me botavam no bolso. Ou seja, eu era melhor só naquele pequeno grupo. No todo eu era ruim em matemática. Só que eu nunca competi com ninguém além da minha turma, aí me achava o cara ainda, sou bom em matemática. E não conseguia nem entender o livro, cara. Olhava o livro, que isso, tá errado. Então é importante a gente ver. Não adianta tirar 9, 10 em matemática e olhar a postilha e não entender o que tá sendo dito, né? Me explica então que história é essa de A e 1 vezes B, 1J. O que que é tudo ali? O cara da primeira linha? Mas esse cara aqui não é da primeira linha, né? Ele é da primeira coluna. Esse cara é da primeira linha. Então o elemento da primeira coluna, da primeira matriz, A, tá multiplicando o cara da primeira coluna, da primeira linha, da matriz B. E por que I e J? Porque a nossa matriz vão ter vários elementos, não é isso? E falava quantos teriam? Não, tava genérico, ó. Essa aqui vai ter N linhas e P colunas. Quer dizer que o último elemento A e J dessa matriz é o elemento A, M e P. Concorda comigo? Mas com certeza existe o elemento I1, com certeza existe o elemento 1J. Concorda comigo? Então ele só montou isso dessa maneira pra poder mostrar de maneira genérica pro aluno qual é o processo. Só que se o aluno olha isso primeiro, antes de entender o que que tá acontecendo, o cara fica boiando, né? Mas é importante em cada quadradinho desta apostila, tu olhar as letrinhas, raciocinar e entender o que tá sendo dito. Pra de repente alguém aí que não queira confessar que não tá entendendo, só vou começar a brincadeira aí que vai ficar tudo claro. Quem seria esse elemento aqui? A, 1, 1. O próximo? A, 1, 2. Aqui embaixo, A, 2, 1. De maneira genérica, o último elemento seria A, M, P. Concorda comigo? Mas antes de chegar naquele elemento A, M, P, eu posso pegar um elemento desse qualquer e analisar o que vai acontecer com ele. A matriz B, B, 1, 1, B, 1, 2, B, 2, 1, blá, 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 blá. E o último? PN, não é isso? B, P, N. O que que eu sei? Eu sei que esse cara aqui tem P colunas, não é isso? Aliás, P colunas. Então eu sei que esse último elemento aqui, ele vai terminar como A, P, né? Concorda comigo? E como eu não sei quem é esse cara aqui, afinal ele pode ir variando, eu vou chamar de I, porque é o I mesmo, né? A linha, não é isso? A linha do cara, eu sei que termina com P. O que que eu sei a respeito dessa aqui? Eu sei que esse último elemento aqui vai ser um B, P, porque a linha dele vai até P, certo? E termina com J, não é isso? Quando eu for pegar essa primeira linha e multiplicar por essa coluna, claro que vai ser A1, 1, vezes B1, mais A1, 2, vezes B2, 1. Tudo bem pra vocês? Ou seja, o primeiro elemento desse cara aqui tem que ser igual ao segundo elemento daquele lá, né? E só pra ele não ficar escrevendo todas, ele coloca o I e o J variando. Então, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha. E isso vai acontecer em todas elas, não é isso? Então pra não escrever todos do mundo, afinal eu não sei até onde vai, eu faço de maneira genérica. Mas agora tá ficando claro, ó, o A1, 1 multiplica o B1, o A1, 2 multiplica o B2, 1. Então, o 1 e o 1 vai ser fixo, só tem que mudar o I e o J ali, com o passar do tempo. Sem problema nenhum. Legal. Então, importante em cada quadradinho desse da apostila, tu olhar, tentar entender, se não entender, fazer uma interrogação, trazer na próxima aula sobre essa parte da apostila que eu li, fiquei viajando. Podia me esclarecer ela? É assim que se aprende. Porque eu cansei de olhar os livros e, ih, não tô entendendo nada, dane-se. E abandonava, não é normal não entender. Não é normal não entender. O normal é tu pegar o livro e olhar, ah, tô entendendo as letrinhas todas, bonitinho. Feito isso, discussão rápida, uma revisão rápida sobre os conceitos de multiplicação de matrizes. Ainda na página 14, vamos fazer a questão 14. As matrizes. Ah, essa aqui é obrigada até na prova, ó. Pessoal, mas é fácil essa aí? Eu concordo, ela é super fácil, mas não pode ter só a questão bonita, né? Tem que ter uma outra básica. Essa é uma que eu prometo na prova, ó. Duas matrizes, dois por dois, né? Com quatro elementos cada uma. E te peço A vezes B e B vezes A. Foi o que ele disse? A vezes B e B vezes A. Matriz A. Vou copiar a primeira matriz A, então. Vou copiar a matriz B. Observe se eu copiei corretas as matrizes, por favor. Tá correto? E agora o dedinho ajuda, hein? Linha multiplica a coluna. O dois multiplica o um e o menos três multiplica o menos um. Duas vezes um, mais menos três vezes menos um. Esse é só o primeiro elemento da primeira linha. Esse vezes esse. Dois vezes dois. Mais menos três vezes cinco. A linha multiplica a coluna. Continuando. Um vezes um. Concorda com a colega? Quatro vezes menos um. E, finalmente, um vezes dois mais quatro vezes cinco. Pronto. A matriz A vezes B. Vou fazer aqui no cantinho pra economizar quatro. Um três com dois, cinco. É isso? Quatro com menos quinze. Menos onze. Menos quatro com um. Menos três. Dois com vinte. Vinte e dois. É vezes ali, hein? Pra galera que tá olhando lá de casa, ó. É vezes. Acertou, galerinha? Tranquilinho? Essa é uma questão da prova que tu não pode perder, né? É aquela que, assim, pô, aquela lá é o meu ponto garantido. Eu não posso perder essa questão. Repete uma outra vez, né? Eu lembro que no começo me atrapalhava bastante na hora de fazer linha vezes coluna. O cara dá um punzinho ali no meio da questão. Se perde todo já. B vezes A. Quem é B vezes A? Deixa eu ver. Um, dois, menos um, cinco. Que multiplica. Tem que dar igual, não tem? Vamos ver se tem que dar igual. Opa, não. Não vai ter negativo aqui no primeiro. Um vezes dois. Mais dois. Vezes um. Linha multiplica a coluna. Um vezes menos três. Mais. Dois vezes quatro. Te confesso que eu já perdi ponto, às vezes, por causa do sinal não ficar claro da multiplicação ali. O cara acha que é vinte e quatro, não, dois vezes quatro. Linha multiplica a coluna. Menos um vezes dois. Mais cinco vezes um. Linha coluna. Menos um vezes menos três. Mais cinco. Vezes quatro. B vezes A é igual. Quatro. Cinco. Três. Vinte e três. Vinte e três. É isso? Desconfiado? Vou verificar. Aqui está ok. Aqui está ok. Aqui também ficou legal. Aqui está certinho também. Vamos fazer dois mais dois, quatro. Cinco menos dois dá três. Oito menos três dá cinco. Vinte com mais três. Vinte e três. Pô, cara. Não deu igual. Então, a gente não pode concluir porque número dois vezes três e três vezes dois é seis. Porque nos números, a ordem dos fatores não altera o produto. Não quer dizer que matrizes, que é uma tabela de números, funcione assim. Pela maneira como a multiplicação de matrizes foi definida, A vezes B é diferente de B vezes A. Então, talvez a conclusão mais importante do exercício era essa. Não existe essa propriedade comutativa entre as matrizes na hora da multiplicação. Ah, tá vendo? Na quinze ele é elíptico, tudo que é a respeito disso, tá certo? O que você observou quanto ao produto A vezes B em relação a B vezes A? Aqui, nós observamos isso, né? Então, nós percebemos que poderia ter feito isso não matematicamente. Eu escrevi matematicamente, né? Mas poderia ter escrito. Percebe-se que o produto das matrizes A vezes B e B vezes A não é o mesmo. Ou, para ficar mais elegante, percebemos que a propriedade comutativa em relação à multiplicação não se aplica às matrizes. Olha, ficou bonito. Claro? Beleza? Ah, essa parte aqui é tranquila. Eu tenho certeza que quem leu sobre matriz transposta, entendeu? Porque o conceito de matriz transposta é bem simples, né? A matriz inversa eu vou te dizer que é delicada. Matriz inversa. Não é fácil matriz inversa. Agora, matriz transposta é light. Vamos ver como é que ficou essa história de matriz transposta. Ele conta, né? O que é matriz transposta ali e tal. E eu vou contar do meu jeito. O que vocês concluíram lá? O que é uma matriz transposta? com a leitura? O que eu vou perceber? Tu pega a linha e transforma em coluna. Só isso. Então, se eu tenho uma matriz genérica, matriz G, que é feita dos elementos A, B, C, D, E e F. Se eu quero achar matriz transposta, G, T, o que eu faço? Eu pego a linha e transformo em coluna. Só isso. A, B. Pega a linha, transforma em coluna. C, D, E, F. Eu vou te perguntar. Matriz e a sua transposta podem ter a mesma ordem? Matriz e a sua transposta podem ter a mesma ordem? Qual é a ordem dessa matriz? Qual é a ordem dessa matriz? Três linhas, duas colunas. Três por dois. E dessa? Duas linhas, três colunas. Eu pergunto de novo. Uma matriz e a sua transposta podem ter ordens iguais? podem. Só estou te provocando, quero que tu pense. Basta que o N e o M sejam iguais, basta que seja três por três, quatro por quatro, aí quando tu transforma vai continuar igual. Está vendo? Eu mostrei algo ali no quadro para te levar para uma resposta negativa, mas era para te provocar, para tu ver que nem sempre aquela situação que está na nossa frente está representando todas as possibilidades. Se o número de linhas for diferente número de colunas, a transposta nunca terá a mesma ordem da matriz original, mas se for uma matriz quadrada, se o número de linhas e colunas for iguais, ao trocar linha por coluna não vai trocar ordem. Será cinco por cinco, transposta, vai continuar cinco por cinco. Nada demais. Mas é bem simples essa ideia, né? Matriz transposta, que delícia, bem tranquilo isso. Vou só anotar aqui. Matriz transposta. Por incrível que pareça, tu vai fixar esse conceito durante muito mais tempo e com muito mais facilidade se tu aprendeu ele sozinho. Se tu não leu a apostila e teve contato com uma atriz transposta pela primeira vez na tua vida agora, não se compara com um aluno que já viu isso em casa. Então, é por isso que ele é tão fundamental tu te adiantar às vezes. Eu te confessei já, né? Os meus professores diminuíram no meu conceito quando eu comecei a ler a apostila antes da aula. Eu comecei a perceber, pô, vou no aumento em aula de história. Vou dar uma olhada nesse capítulo. Eu li o capítulo e li pra aula. E aí o professor urchava. Eu via, caramba, ele nem leu o capítulo. Tem coisa aqui que eu li lá que eu fiquei sabendo que ele nem explicou na aula. Eu comecei a perceber, e isso até me deixou um pouco chateado, eu comecei a perceber que se eu ficasse em casa estudando o tempo que eu passaria na aula, eu teria ido muito, mas infinitamente mais além do que sentado com a bunda na cadeira na sala de aula. Isso é uma coisa triste, né? Um dia tu perceber isso, que poderia ter chegado em outro patamar do conhecimento se tu tivesse ido por conta própria. Hoje na faculdade, quando eu vejo que o professor é enrolado, eu não vou pra aula. Eu fico em casa estudando. Mas eu fico em casa estudando naquele período da aula. E às vezes eu consigo perceber que comparado com meus colegas que ficaram na aula, às vezes eu tenho um rendimento melhor. E isso então é uma dica que eu te dou. E por isso que eu também, né, não foi só o fato de ter ficado chateado no final da aula. Por isso que eu queria que tu tivesse tentado sozinho antes. Vamos ver como é que ficou a página 15 então. Já que agora nós sabemos o que é transposta. Questão 16. Considerando a matriz C igual a 145, 110, 220, 130, 95 e 190, que representa a quantidade de computadores vendidos pela loja Cobol, meu Deus, voltou ainda, nos meses de janeiro e fevereiro, e a matriz C, estou no lugar certo? Estou, né? E a matriz P, e a matriz P, 1800, 1200, 2500, que representa o preço de venda dos computadores. Como é possível realizar o produto dessas duas matrizes utilizando o conceito de matriz transposta? como assim utilizando o conceito de matriz transposta? Porque a gente já fez esse produto, não fez? Como é que era para fazer esse produto aí? C vezes P, não era isso? Pegava essa, multiplicava por essa, certinho, pegava essa e multiplicava por essa. Só que ele quer que eu faça dessa maneira? Não, né? Ele quer usando o conceito de transposta, mas o que é transposta? Ah, então eu vou transformar em transposta, C transposta vezes P transposta. usei transposta, não usei? Mas vamos ver se vai funcionar fazendo desse jeito. Quem vai ser a C transposta? Vamos ver se vai funcionar. A C transposta vai ser 145, 110, 220, está vendo? A linha se transformou em coluna. 130, 95, 190, tranquilo? Essa é a matriz C transposta vezes a P transposta. Quem vai ser a P transposta? Em linha, né? 1800, 1200 e 2500. Como é que a gente multiplica a matriz? A linha multiplica a coluna. Não deu? Então me ajuda aí. Ah, peraí. Essa aqui tem duas colunas e aquela lá só tem uma linha, por isso vai ficar faltando elemento, né? Porém, essa aqui tem três colunas e essa aqui tem três linhas. Então, se eu modificar a ordem, eu consigo. Então, o aluno teria que perceber que só fazendo transposta e tentando multiplicar, ele ia... Dá com os burros na água. Ele teria que fazer P transposta vezes C transposta. Essa aí vai funcionar. Certo? Então, tu vê. Primeiro eu tentei de cara, vi que não fechou e tentei o contrário agora. Então, vamos ver como é que vai ficar agora. 1800, 1200, 2,500 que multiplica 145, 110, 220 130, 95, 190. Agora vai ficar plenamente possível porque linha multiplicada por um colunão, vai dar certinho. Quem vai ser o primeiro elemento, então? Vai ser 1800 vezes 145, concorda? mais 1200 vezes 110 mais 2500 vezes esse é só o primeiro elemento da matriz, não são três elementos, é só o primeiro. Quem é o próximo elemento? 1800 vezes 130, obrigado. 1200 vezes 95 2500 2500 vezes 190. Então, a matriz final, a matriz final, lembrando que aqui a gente teve que fazer P transposta vezes C transposta para poder multiplicar. Claro que eu não vou fazer vocês, perder o tempo de vocês me olhando fazer multiplicações idiotas, já foram feitas, já foram feitas, é verdade, vai ficar igual. Você já tem os valores aí? Eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho isso. Manda. Não. É, não tem problema, olha só, 1800 vezes é 145 mesmo? 1800 vezes 145 multiplicou, dá 200 e cê nem 1.000. 1.200 vezes 110 132.000, né? E 2.500 vezes 220 meio milhão e 50 mil. Somando tudo, muito obrigado, 943.000. Tá aí, o outro vai dar 823. Valeu, garoto. 823.000. As contas já tinham sido feitas, a gente só aproveitou o resultado. ou seja, o objetivo dessa conta não era, dessa exerção, não era fazer um monte de conta, né? Era só tu escrever a multiplicação de matriz usando transposta. Não tem problema, cara, ainda tá enquadrado. Bora, obrigado pela atenção. Então, pessoal, a gente só teve que usar, dar uma ajeitadinha na ordem da multiplicação. Aliás, isso sempre vai acontecer, né? Se eu faço a matriz A vezes B, e dá pra fazer a matriz A vezes B, quer dizer que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Se eu quiser fazer matriz B vezes A, sempre vai lá certo? Não, só se elas forem quadradas. Se elas forem quadradas, A vezes B e B vezes A funcionam. Ou, se eu não conseguir fazer B vezes A por elas não serem quadradas, eu transponho, aí eu consigo multiplicar. Então, se algum dia eu for multiplicar matrizes e a ordem não for a que eu quiser, eu posso transpô-las pra que seja possível a multiplicação. O senhor tá me dizendo, então, que se não vai multiplicar, tu transpõe e vai dar. não, não foi isso que eu disse. Eu disse que se A é multiplicável por B, a transposta delas, B fica multiplicável por A. Certo? Transposta. Só isso que eu disse. Legal. Então, tu vê, né, as vezes transpor uma matriz é uma ferramenta útil pra permitir a multiplicação. tudo bom. Tem um erro. Parabéns, Rafa. Qual é a ordem dessa aqui? Não. Desculpa, desculpa. Um por três, né? Uma linha, três colunas. E dessa aqui? Três por um. Três por dois, obrigado. Um, dois, três. Um, dois. Três por dois. É possível multiplicá-las? Três e três. E qual é a ordem da matriz resultante? Um por dois. Eu tinha montado de tal forma que era um embaixo do outro, né? E tá errado, era pra ser um ao lado do outro. Então, essa, toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui era pra estar aqui do lado. Olha só que coisa linda que vai ficar. Só pra ficar bonito na foto, né? 1.800 vezes 145, mais 1.200 vezes 110, mais 2.500 vezes 220. O próximo elemento. Linha vezes coluna. 1.800 vezes 130, mais 1.200 vezes 95, mais 2.500 vezes 190. Quer dizer que a resposta final é 932? 43. 943 mil. E do lado, 823 mil? Era isso? Então, tu vê, ó. Uma leve distração, quase que o exercício vai pras cucuias. Perdoe a palavra churro. Galerinha, agora o bicho vai pegar. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Se tu tiver boas noções de matemática básica, se tu sabe isolar numa, substituir na outra quando aparecer um sisteminha, nós vamos tirar de letra. Mas... é uma parte que merece atenção. Enquanto transposta era bem fácil, inversão de matrizes é algo que merece a nosso respeito. Fala, meu querido. Pô, cara, eu ainda não sei porque eles demoram, sabe, a devolver. Mas...